Seguimos com o nosso programa. Seguimos e agora vamos falar sobre saúde. É um entre e sai de convidados. Ontem estava uma segunda-feira muito agitada. Hoje estou a sentir um clima um bocadinho mais calmo. Estamos todos mais tranquilos. Ou é porque estamos perto do Natal? Olha, perto do Natal eu acho que... Fica mais agitado. Eu penso que há aqui uma tensão muito grande também. Uma grande expectativa por parte de todos nós. Para além do Natal também, a volta do nosso aniversário. Ah, sim! Sim, mas hoje ainda estou a sentir as coisas calmas. Amanhã... Amanhã, quarta-feira, quinta-feira, meu Deus. Preparem os corpos! E sabe? É mesmo para preparar os corpos. Preparem os corpos. Porque a festa começa de manhã. A moto vai ficar de manhã até a hora do show. E o dia da cunha até terminar. Até dia 15. Vamos, até dia 15. O coordenador disse, já disse, autorizou. Estejam à vontade. Façam a festa. Podem aplaudir-nos. Estão à vontade. E já disse, realizador do PENI, pode entrar qualquer coisa. Só não exageres, mas manda para o peito. Como ele estará escalado a trabalhar, por favor, não beba. Nós não queremos a bebê dizer seis. Não tem câmera seis. Não façam seis. Bem, é a temperatura que aumenta. O bocadinho, por favor. Por favor. Equilibra-se para a temperatura. É, festa da TV vivo. É, dia 14. Dia 14. É, você poderá ganhar prémios. 15 anos da nossa estação. Quem ganha você, temos prémios fantásticos. Por isso, não se esqueçam de estar ligadinhos ao nosso programa. E já temos alguém que começou a fazer a festa connosco. Ele não dança, mas fala sobre saúde. Eu nunca vi uma festa saudável, mas tudo bem. Aliás, e os nossos parceiros são muito bem-vindos nesta nossa celebração. Porque eles fazem parte de nós. Televisão, programas televisivos, ou de televisão, como você preferir. Os dois termos estão certos. Faz-se de boas parcerias. Yes. Então, muitos são os parceiros que, graças a Deus, ligam-se à TV Zimpo para anunciar os seus produtos, para anunciar as suas marcas. E isso é algo que nos satisfaz profundamente. É o exemplo da Naturmed. Não é, doutor Domingos Bernardinho. Não tem como, Igor. Por isso é que nós nos sentimos todos os dias lisonjeados fazer parte, direita ou indireitamente, daquele do vosso programa. Porque, na verdade, o Igor só está a ver esse lado. Mas não está a ver as linhas de benéficos que isso vai trazer. Primeiro, em termos das nossas instituições. Segundo, por aquelas pessoas que nos acompanham sempre, que não sabiam aonde recorrer e nem estavam a se rever aonde encontrarem soluções. Por conta de vocês, mano, encontraram soluções. Então, todos nós estamos a nos beneficiar desse grande programa. Por isso, parabéns para vocês também. Obrigada. E aí, feliz aniversário antecipadamente. Não tem noção dos resultados que vêm saindo daqui por conta desse programa. Espetacular. Por acaso. Obrigada, doutor. Obrigada, Zuleika. Bem, hoje nós vamos falar aqui com o doutor Bernardinho sobre as consequências da hiperprolatinemia. Zuleika, é assim. Isso é só doença mais, doutor. Isso é um quebra-línguas. Hiperprolatinemia. Exatamente. Nas mulheres. Os termos médicos são bons. Por isso é que quando tem a linha da expressão, ela também nos faz sentir uma alma mais viva. Mas se a gente vê assim, parece ser que ficou difícil, mas ela é muito fácil em dissertação. Então, portanto, nós vamos começar. Quando nós estamos a falar justamente de hiper, nós estamos a falar de auto. Prolatinemia, nós estamos a falar de prolatina. Portanto, nós estamos a falar em linguagens miúdas sobre consequências de mulheres que vão tendo estes hormônios de prolatina muito altos na corrente sanguínea. Mas tudo bem. Como começar e como identificar? Lá em casa, acreditamos que precisam saber o que é isso. A prolatina, ela é um hormônio como qualquer um hormônio. A nível circulante, no organismo feminino como no organismo masculino. Todavia, ela é produzida a nível de uma glândula, a linha inferior do cérebro, que nós chamamos de hipófise. Portanto, de N resultados, soluções, benefícios e a importância que ele vai fazer. O hormônio prolatina, ele visa uma importância espetacular, ímpar e inigualável. O que é isso? Ele ajuda a estimular as glândulas mamárias feminino a produzirem leites enquanto estiverem em fase de dilatação e enquanto estiverem em fase de amamentação. Ou seja, sem esse hormônio, dificilmente as mulheres podiam produzir leite na glândula mamária para sustentar e alimentar quem ainda é o seu lindo bebê. O que é que acontece? O normal, ela devia estar regular para as mulheres comuns, que não estão gestadas, que não estão a amamentar. Esse hormônio estaria normal, como devia estar o estradiol, que é o estrogênio. Podia estar regular, como se fosse a progesterona, como se fosse qualquer um hormônio. Só que ela vai apresentando problemas naquelas mulheres que não estando grávida, nem estando a amamentar, mas os exames na corrente sanguínea visam que essa menina tem hiperprolactinemia, que é os níveis de hormônio alto. O que é que vai acontecer? Quando ela está alta, ela inibe a funcionalidade de outros hormônios. Quero dar um exemplo prático, por exemplo, a progesterona é um hormônio que ajuda a controlar o ciclo de toda a mulher enquanto vê gestada. O estrogênio, ele vai ajudar a dar na mulher aquilo que é a consistência do seu próprio feminino. Portanto, o FSH e o LH, eles são os hormônios muito famosos porque nós chamamos como hormônio da ovulação. Quando esse hormônio está alto, ele inibe os outros. Os outros deixam de exercer a sua função, ou seja, eles perdem poder. O que é que acontece depois? A menina, por nada, ela consegue perceber que não está a menstruar. Ela vai girando. Mas por que a ausência da menstruação? Em algum momento, ela até pode aparecer algum ligeiro sangramento, mas infelizmente, ao contrário disso, ela vai ter um diagnóstico de anovulação, ou seja, ela menstruou, mas ela não ovula. Todavia, essa mulher, ela vai ter um diagnóstico de uma infertilidade, porque ela vai ter aquilo que nós chamamos de amenorreia, é uma ausência da menstruação. E, consequentemente, algumas mulheres vão ver que, a nível do mamilo, começa a sair leite. Ela está a produzir leite. Por que está a produzir leite? Então, ela vai produzir porque esse hormônio está sumamente alto. Então, só para dizer que, em vários casos, a ausência de outros hormônios e hormônios da prolatina, quando eles estão alto, ele visa isso. Só uma questão aqui muito importante, e assim rapidinho. É lógico, e a gente às vezes entende, encontra algumas mulheres, que quando elas já fizeram o parto, e elas vão dar de amamentar pouco o bebê, em menos de três meses, quatro meses, elas vejam a sua menstruação aparecer. As mulheres que vão tendo o periúdo menstrual em amamentação, antes dos dois anos, é porque estão a amamentar muito pouco. Porque se elas deviam amamentar com regularidade, é aquele caso que ela, enquanto tiver a amamentar, o periúdo não faz que ainda. Não apareça, e ela não engravida, porque não vai ovular, vai proteger, até o bebê tiver dois anos, sair do peito fazendo. Portanto, algumas mulheres nessa solução, não tem como. Daí, a Naturmed, enquanto parceiro, está a dizer assim, você mulher que já não está a menstruar, mas não esteja grávida, você que tem leite no mamilo, mas não está a amamentar, por favor, para não ter um diagnóstico de síndrome de ovário policístico, nós estamos lá à sua espera. Obrigada. Não, estamos lá à sua espera. Visita a Naturmed. Visita a Naturmed. É verdade, Igor. É verdade. Obrigado, doutor Domingos. Não, estamos juntos. Um grande abraço, meu querido. Um bom resto de tarde, terça-feira. Boa semana para todos nós. Vocês também, é verdade. Obrigado. E depois deste momento de saúde, vamos para mais um curto intervalo. Voltamos já, já. Jairilson Israel já está no nosso estúdio. Hoje é dia do Boa Música. Voltem connosco. É um até já. Jairilson Israel já está no nosso estúdio. Tchau. Tchau. Tchau.